Música Tem que cada dia cavucar a minhoca em barro duro e ver se consegue uma pra pescar, cara. Não tem nada acertado pra ele. Tudo que é muito bom hoje é muito ruim amanhã. Então, ele tá chegando a um clube, buscando seu espaço, se adaptando a uma nova posição. Ele jogou na direita, na esquerda, por dentro. Ele criou situações onde eu quero. Que ele fique girando. E as pessoas não insistem ainda que eu tô querendo fazer ele centroavante. Não, ele é um atacante solto. Ele vai na direita, vai na esquerda. Fez o gol por dentro, recebeu o lançamento por dentro. Puxou a jogada pela direita, puxou a jogada pela esquerda. Vem marcar, vem receber. Esse que eu quero é que ele abriu espaço pra passagem do Everton, passagem do outro. E tá no caminho certo. Mas ainda falta muito. São muito poucos jogos ainda numa posição diferente se adaptando. Mas a tendência dele é evoluir. Mas até chegar a conquistar totalmente o coração do Rubro Negro, precisa de cavucar muita minhoca ainda. E tá no caminho certo.